Fala galera, Marcão Betão na área, aqui no Sona Rufo Negra agora. O Flamengo enfrenta hoje o Fluminense, jogo bom pra gente conquistar aí os três pontos e abrir uma vantagem na liderança. O time do Fluminense acabou de entrar, por isso as vaias. O mando é todo do Flamengo, 90% do estágio é Flamengo. O Fluminense acabou de entrar, 90% do estágio é Flamengo. O Flamengo tá em casa, basta exercer a superioridade que tem hoje e ganhar esses três pontos contra o Fluminense, que é muito importante pra gente. Então o pessoal tá chegando agora aí, pra saudar o pessoal. E vamos juntos, dá pra ganhar, vamos ganhar hoje. E vamos juntos, dá pra ganhar, vamos lá. E vamos juntos, dá pra ganhar, vamos juntos, dá pra ganhar, vamos juntos. E vamos juntos. Fala galera, final do primeiro tempo, o Flamengo jogou bem, conseguiu fazer um gol de pênalti com o Eldorado, o Flamengo está bem, tem todo o domínio do jogo, agora precisa matar, a gente já teve algumas oportunidades de fazer o segundo, ver se no segundo tempo a gente mata o jogo e tem um segundo tempo tranquilo. Valeu! E aí E aí E aí Segue o líder, Fora! Vamos!